De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e também no TikTok. Selena Gomez agora que era um homem honesto consigo mesmo, diz fonte em direta para Justin Bieber. Selena Gomez esteve na Itália esses dias e fez mais um passeio de barco com o produtor de cinema Andrea Iervolino. Os rumores de que ele seria o novo namorado da Selena Gomez. Comentei nos vídeos anteriores e agora tem uma entrevista com uma fonte próxima da Selena Gomez no site Entertainment Tonight. Disse a fonte que Selena não está namorando sério com ninguém após o encontro da Selena com Nath e Wolf no Hotel Sancedetaua. Após a avó da Selena ter perguntado durante um vídeo da Selena como foi terminar com aquele cara? E aí Selena encerra a gravação, passeios dela com André Iervolino recente e veja só o que a fonte de São Entretenimento Sinai abre aspas Selena não está namorando ninguém específico neste momento. Ela está sim mais aberta ao amor, mas também está muito focada em si mesma e em seu trabalho agora. Ela está muito saudável, se sentindo fantástica e muito bem mentalmente, fisicamente e emocionalmente. As palavras da fonte, que em outras palavras está dizendo com esse mais aberto ao amor que Selena está pegando sem compromisso e eu acho ótimo porque eu disse no vídeo anterior, ninguém é obrigado a ter nada sério. Mas é óbvio que depois do relacionamento da Selena com o Justin, do término ela realmente deu uma grande desacreditada no amor, em relacionamento sério isso fica muito claro. Ainda que ela tenha dito recentemente que pretende casar, ter filhos, que quer um marido agora dizer é uma coisa, praticar é outra porque eu realmente acho que Selena tem essa dificuldade de acreditar novamente no amor eu acho que isso fica muito evidente. Até nas fotos dela com o Andréa, de fato, ele está muito mais entregue muito mais apaixonado do que a Selena nele ele muito mais interessado nela do que ela nele ela não retribuía realmente os carinhos do Andréa e Ervolino que nesse novo passeio de barco estava também o tempo todo ali ao lado da Selena mas nota-se que Selena já estava um pouquinho mais distante talvez para evitar que as pessoas continuassem falando de repente muito dos dois na mídia mas ele o tempo todo ali conversando com Selena, puxando o assunto mas nota-se uma certa distância da Selena. E a fonte ao entretenimento do Andréa continua dizendo assim abre aspas quando ela estiver pronta para um verdadeiro parceiro ela quer alguém que seja confiável, respeitoso, honesto consigo mesmo e com os outros real, solidário, receptivo, legal, atencioso, engraçado e alguém que não esteja nisso pela fama ou em busca de atenção essas são as palavras segundo a fonte I a fonte descreve alguém perfeito, basicamente um príncipe encantado a questão é que príncipe encantado não existe agora, a fonte ainda jogou uns shades para o Justin diz assim que Selena quer alguém que seja honesto consigo mesmo uma total direta para o Justin que casou com a Dona Rey para dar um troco na Selena após eles terem dado um tempo e terminado da última vez então a gente fala e mostra todas as evidências que Selena continua sendo o grande amor do Justin ele se casou com a Dona Rey por conveniência estão juntos casados por conveniência é direito deles, é direito de qualquer casal casar pelas mais variadas trocas de interesse mas amor verdadeiro mesmo ele não deixou de ter pela Selena inclusive vocês viram, não é? ele e Dona Rey tentando competir com as fotos românticas da Selena Gomes fazendo um ensaio de barco então é isso, eu acho que Selena sim tem essa dificuldade para se entregar e para acreditar em um amor verdadeiro é uma dura missão para o Andréa Irvolino ou para qualquer outra pessoa conseguir mudar esta mentalidade da Selena agora que ela está mais aberta para o amor está ficando sem compromisso eu acho que definitivamente é um grande passo de um grande passo não uma grande demonstração de maturidade uma grande demonstração de maturidade porque a pessoa não pode ficar deixando a vida passar em busca do príncipe encantado que a fonte descreve que Selena quer ela pode querer mas a pessoa tem que aproveitar não interessa se a pessoa é homem ou se é mulher tem que pegar mesmo tem que viver a vida, não é? e Selena está fazendo isso ainda que ela queira viver um relacionamento sério mas como eu disse, querer é uma coisa começar a praticar essa tentativa de ter um relacionamento sério eu realmente acho que Selena ainda não está preparada no sentido de chegar, dela chegar para um cara e falar beleza, vamos namorar aceitar o pedido de namoro que eu tenho certeza que ela recebe muitos até do próprio Andréa e Irvolino eu tenho certeza que ele quer namorar a Selena mas ela chegar e dizer, tá bom, aceito namorar é difícil eu não vejo isso na Selena no momento eu acho que ela realmente tem um grande medo de se decepcionar porque querendo ou não da mesma forma que ela foi o grande amor da vida do Justin Justin Bieber foi o grande amor da vida da Selena Gomez ainda que tenha tido altos e baixos e como eu sempre comento na entrevista dela na Rádio NPR ela disse, jamais negaria as coisas lindas que vivi ela sabe que teve lado positivo mas o fim foi realmente muito traumático para a Selena ela realmente tem muito medo de que possa acontecer de novo alguma coisa semelhante num relacionamento sério como aconteceu, dela ver o amor da vida dela casando ali dois meses depois deles terem dado um tempo e terminado da última vez deixe nos comentários a sua opinião recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo e nos siga nas redes sociais Twitter, Instagram e também no TikTok até a próxima, tchau pessoal Tchau 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 Tchau